E o ministro das Relações Exteriores esteve ontem em Rio Preto para participar da autorização de obras para ampliação da estação de tratamento de esgoto da cidade. Na oportunidade, Aloysio Nunes falou sobre o atual momento político que enfrenta o país. A estação de tratamento de esgoto de Rio Preto tem capacidade hoje para atender a uma população de 450 mil habitantes. Com as obras de ampliação da estrutura, a capacidade passa para uma demanda de até 600 mil habitantes. O custo de 45 milhões e 500 mil reais vai ser bancado com recursos da União, da Caixa Econômica Federal e do próprio SEMAI, Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto da Cidade. Esse é um grande ganho. A água tratada, o esgoto tratado, representa a qualidade de vida para as pessoas. A obra deve ficar pronta em até 18 meses. De acordo com o prefeito, o investimento em saneamento básico significa não só responsabilidade em relação ao meio ambiente e melhoria na área da saúde, mas também ferramenta importante para o desenvolvimento econômico do município. Temos hoje 100% de esgoto tratado, mas não basta. A cidade é dinâmica e nós precisamos de preparar para este crescimento. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, presente no evento, ressaltou durante o discurso que o momento é bastante delicado para o Brasil, mas que a inflação e a economia, aos poucos, vão entrando nos eixos. Do ponto de vista econômico, o Brasil começa a sair de uma profunda crise. Nós perdemos cerca de 10% do nosso produto interno bruto em dois anos. Com tantos acontecimentos envolvendo a política nacional, o ministro falou sobre as dificuldades por que passa o país e defendeu a posição do partido PSDB de permanecer na base aliada. Existe uma maioria dos membros do PSDB, de governadores, de senadores, de deputados, de diretórios estaduais, que defendem a permanência do governo por considerar que o presidente Temer está fazendo um governo de reformas, um governo audacioso, um governo que está contribuindo para tirar o Brasil da crise e não há nenhuma razão para nós abandonarmos o governo.